Estamos no mês de prevenção e conscientização ao câncer de próstata com a campanha Novembro Azul. No próximo dia 9 de novembro, inclusive, será realizada a quarta caminhada beneficente pela saúde do homem. Quem vai conversar conosco a respeito, explicar um pouquinho melhor a respeito dessa caminhada, é o médico urologista, doutor João Ricardo Rossi. Doutor, como vai funcionar essa caminhada? Como que surgiu também, primeiramente? A caminhada surgiu através de uma ideia que a gente teve em parceria com o pessoal que a gente fazia academia. Ele falou, por que a gente não faz uma caminhada para chamar atenção em prol da saúde do homem? E surgiu daí. É uma caminhada beneficente, que a gente sempre procura ajudar uma instituição beneficente aqui da cidade. Esse ano a gente vai ajudar a Casa Beija-Flor. É um percurso de cinco quilômetros, onde a inscrição são dois quilos de alimento. É um dia, nesse dia, a gente sempre convida a família, o pessoal leva cachorro, leva bebê. É um evento bem voltado para a família, onde, nesse dia, a gente sorteia brinquedo, sorteia bicicleta. Então, é justamente para a gente conseguir unir a mensagem e chamar a atenção para o homem, da importância da saúde dele. É um ato beneficente para a gente ajudar a instituição aqui da cidade. Existe um período de inscrições? Como que está funcionando isso também? As inscrições para a caminhada, elas são feitas aqui na clínica, a clínica Uroproct. O pessoal faz a inscrição, traz dois quilos de alimento e, depois, ele tem direito a uma camiseta do evento. E, esse ano, também, eu vou aproveitar para falar da primeira corrida em prol da saúde do homem. É uma corrida de cinco quilômetros, que ela vai ter início, vai ser no dia nove de novembro, vai ter início às sete horas da manhã. A inscrição para a corrida é feita através da arroba Uroproct. Através ali tem um link e ele faz a inscrição. A inscrição para a corrida é até dia cinco de novembro. A inscrição para a caminhada é até o dia sete de novembro. Para quem tiver interesse em participar da caminhada, qual que é o endereço aqui? É Rua Rodrigues Alves, número 80. O telefone para contato é 38838218. E tem contato também pelo WhatsApp, que, às vezes, é mais fácil. E nas mídias sociais, tanto no Face quanto no Instagram, arroba Uroproct, a gente tem colocado vídeos dos nossos parceiros. Esse ano a corrida a gente vai fazer com o RB Performance, que é um estúdio, onde é feita atividade física, tanto musculação quanto funcional. E o proprietário Rodrigo, ele é maratonista. Então, a gente achou a oportunidade perfeita de conciliar a corrida nesse ano. Então, através das mídias sociais, arroba Instagram, arroba Uroproct, pelo Instagram e pelo Face, que lá tem as informações todas. Como eu disse, esse é o quarto ano da caminhada. Como que foi o ano passado? Qual a avaliação que o senhor faz também com relação para esse ano? A caminhada tem crescido todo ano. O ano passado foi um sucesso. Teve em torno de 700 inscritos. A gente conseguiu arrecadar uma tonelada e meia de alimentos. E é uma satisfação muito grande, porque a gente consegue, ao mesmo tempo, promover a informação. E, na minha opinião, para mim, pessoalmente, a gente poder ajudar uma instituição beneficente, uma instituição carente, a poder ajudar a família, crianças. Eu acho que, para mim, é a principal vitória de poder fazer parte. Um pouquinho, mas a gente consegue ajudar de alguma forma. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas suas informações. Então, tá aí. A quarta caminhada beneficente acontece no dia 9 de novembro, a partir das 8h30 da manhã. A quarta caminhada beneficente acontece no dia 9 de novembro, a partir das 8h30 da manhã.